Oi minhas literosas, hoje eu vou gravar um vídeo da minha rotina da tarde e a primeira coisa que eu vou fazer na minha rotina da tarde é indo pro mall mall é shopping, é a mesma coisa, mas aqui é mall e no Brasil é shopping então a gente tá indo pro shopping pra comprar um presentinho pra minha amiga que vai me visitar hoje e eu vou mostrar tudo pra vocês, eu comprei um presentinho pra minha amiga porque faz muito tempo que eu não vejo ela, então eu vou dar um presentinho pra ela então se vocês querem ver essa rotina da tarde, deixa bastante joinha e também se inscreve no canal se ainda não for inscrito então roda a vinheta, produção Glitterosas, acabei de chegar aqui no mall, tô aqui com a minha mamãe, como quem tá vendo e agora a gente tá indo lá pra uma loja que eu amo, que o nome é Claire's, né mãe? é loja de tranqueirinhas, só que elas tranqueirinhas bem lindinhas sim, eu amo essa loja, então agora a gente tá indo lá pra ver, sim, não, pra gente comprar uns presentinhos pra ela Glitterosas, essa é a loja, agora vamos comprar o presentinho pra minha amiga tá lá Glitterosas, eu tô aqui apaixonada com essa loja, então eu escolhi esse daqui, que é pra mim o Airpods case que eu precisava e eu também escolhi esse, ai, qual que é o nome? lipgloss pra sua amiga, gente, olha que lindo esses aqui, ó Manoel demorou a escolher, olha, cada um mais lindo do que o outro, olha tem vários então qual que você escolheu, Manoel? Então bora lá pagar então bora lá pagar bora lá Glitterosas, acabei de pagar, agora a gente vai almoçar, que a gente não almoçou ainda, então bora lá bora lá, que a mamãe também tá com fome eu tô com fome Glitterosas, chegamos aqui pra almoçar e aqui, olha, não tem mesa, mas tá com cheiro muito bom gente, olha, não pode aglomerar, então eles tiraram todas as mesas mas o cheirinho tá muito bom, o que você vai querer, filha? chinesinho eu também, então bora lá Manoel gosta lá daquele chinesinho, lá do cantinho Glitterosas tô aqui com a minha comida na maior dificuldade, comendo em pé, a mamãe que também tá com a comidinha aqui sim e o que que você pediu aí? orange chicken, arroz e camarão frito frito, aham eu amo orange chicken, gente, eu amo, 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 amo aqui tem um lugar bem antigo, eu falo assim, mãe, eu quero orange chicken com fry rice fry rice, eu amo esse arrozinho aqui como que tá essa comida aí, gente? como que tá essa comida aí, gente? com uma delícia hum, mas lá que alguém me mandou a metade gente, comendo em pé comendo em pé no mall come, filha, depois você olha o telefone eu vou ver aqui rapidinho o vizinho esperioso te mandando mensagem? aham ele me falou oi, que literosa tá gostosa a sua comida? vai, então o que ele falou? ele tá aqui ele tá aqui não gente, ele tá aqui, então como que ele sabe? o que mais? gente, eu tô lendo porque a Manoela tem dificuldade de ler em português sim acabei de postar uma foto no meu feed dá uma olhada gente, será que ele tá por aqui? gente, ele deve tá por aqui nossa, mas agora é difícil tem várias pessoas mas com certeza ele tá olhando pra gente, Manoela porque sabe que tá comendo? é ele falou que postou uma foto vai lá no perfil dele vê que foto que ele postou mostra aí a gente comendo ai, ele tirou uma foto agora, então ele tá vigiando a gente ele tirou uma foto agora mostra aí de perto, Manoela a gente fez isso, eu comendo é onde? olha, onde que a gente tá comendo aqui? perto aqui, em pé, ó ele acabou de tirar a foto e postou nossa gente, ele tá nos seguindo então, Manoela ele tá seguindo a gente peraí, mas tem muita gente não vai ser fácil descobrir não tem como descobrir a única certeza que a gente tem é que ele tá nos vigiando sim, eu não tô ele tirou a foto agora, olha só foi agora olha só, ele acabou de tirar a foto nossa ele tá nos vigiando ai, eu tô ficando preocupada com esse vizinho porque eu não tô gostando disso não porque ele sabe que a gente tá aqui então é porque ele tá seguindo a gente será que ele viu a gente saindo de casa? não sei e começou a seguir a gente que ele sabe não, com certeza ele tá nos seguindo, Manoela porque ele tá seguindo a gente porque tirar foto agora seria muito coincidência encontrar nós aqui, né? eu acho que ele tá seguindo a gente como que a gente não viu? Manoela, vamos terminar de comer isso aqui e vamos embora vamos embora vai ter que ir embora primeiro tá aqui no segundo Gliterosa, terminei de almoçar a Gliterosa aqui tá quase terminando o papadela e ela terminando nós vamos embora nós não vamos ficar aqui porque esse vizinho tá seguindo a gente sim e tá ficando perigoso mamãe, será que é melhor a gente ir andando? porque eu tô ficando com medo ou a gente liga o papai pro papai e fala com ele pra ele buscar a gente porque ele tá eu não tava com medo dele agora eu tô ficando com muito medo não, pode terminar de comer tranquila pode terminar de comer tranquila a gente vai terminar você pode terminar de comer e a gente vai andando acho que não precisa ligar pro seu pai, não só a gente ir embora direto pro carro gente, é horrível você saber que tem alguém te olhando e você não saber quem é é horrível é horrível mãe tá vendo, eu tô desconfiada daqui o pessoal que tá ali lá atrás, tá vendo tá na nossa direção aqui tá olhando pra gente eu tô desconfiada será que é um daqueles times? não sei não porque é um homem não é uma pessoa alta eu só e só isso que eu sou não é um homem é um adolescente pelo que eu vi olha aí, Guiteroza tá rapando o pratinho, ó tá rapando eu já acabei aqui mãe então ela também cai não, mas é ele de novo ele de novo? então joga esse negócio lá fora terminou, mamãe? o que ele tá falando aí? mostra aí será que ele tá por aqui? vai, peraí vai joga lá fora primeiro joga lá no lixo vamos lá vamos ver a mensagem vamos ver a mensagem mostra aí mostra o filho o que ele mandou aí a mamãe Guiteroza já almoçou, né? Danoel, ele tá aqui então ele tá aqui ainda vamos embora, mãe vamos embora vamos embora, amiga ó, o pessoal tá ali até agora tá desconfiada com a turminha ali, ó tá aí ah, mas parece que fica todo mundo olhando pra gente agora filha, vamos embora vamos embora vamos embora, Manoel não vou nem olhar outras lojas, não ele tá por aqui ele tá aqui perto, gente tá aqui perto gente, eu também agora comecei fica preocupada com isso que vizinho é esse que agora começou a seguir a gente vou andando rápido, Manoel se aparecer mais mensagem aí você mostra pra gente vamos ver se tá vindo vamos começar a gravar assim, ó talvez apegue alguém vindo atrás da gente escondido mas é complicado, né? no mall porque tem muita gente e quando você tá assim parece que tá todo mundo olhando pra você você desconfie de todo mundo não é essa 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 vamos embora a Manoel já tá querendo ligar pro pai dela já tem mas não vai precisar não elas vão entrar no carro e vão partir vambora eu tô com medo por que você quer ligar pro seu pai? porque primeiro a gente pode ir no banheiro até ele vir pra passar a gente o banheiro não vai vir mais a gente a gente vai consumir, né? e ele pode buscar a gente ele não sabe o carro do papai ó, tá vindo, né? é difícil porque tá vindo muita gente atrás da gente mãe, eu tava querendo também pra papai vir pra papai porque o menino serioso ainda não sabe qual é o carro do papai não sei aí a gente ia embora no carro do papai? e deixava o nosso aqui não então bora lá vamos pro carro agora agora a gente tá indo pro carro olha mamãe só porque tá chuva e escando só porque tá chuva e escando ela tem que tirar tudo isso agora a gente tá indo pra papai ai meu Deus olha o bicho papão o bicho papão nossa, ele tá muito molhado olha o bicho papão olha o bicho de desespero só pra não molhar o cabelo ainda bem que nós somos aqui ó, debaixo do do empelhadinho aqui sim então, gente, ela vai chegando aqui no carro bora, bora minha mãe tampou a câmera assim que então, a gente chegando chegando no carro finalmente ok olha o bicho de desespero olha o bicho de desespero o que é isso? deixa eu ver o que é isso? peraí, mãe vai lá pegar peraí, peraí o que é isso? o que é isso? minha mãe acabou de pegar o que é isso? o que é, mãe? o que é? o que é, mãe? o que é, mãe? olha só o que está aqui isso olha o que é? tem nome? não tem nome não tem nada olha só é um bichinho com coração mas será que eu vivi misterioso? porque ninguém vai deixar uma coisa nem conhece a gente no nosso carro como é que é isso? Manuela então é ele então realmente ele seguiu a gente porque como que ele ia saber que o carro estava aqui? o estacionamento aqui é grande é grandão tem igual uma ele viu a gente chegando então ele viu porque olha só deixou isso aqui não deixou nome e isso aqui deve ser chocolate porque aqui tem um abre pra ver abre pra ver é aqui ó e essa marca aqui é chocolate é chocolate olha gente chocolate olha nossa tem muito chocolate tem formado um coração ó embalagem aqui é bonita ó embalagem muito bonita gente só que eu não vou comer e dessa vez e dessa vez ele não trouxe nada nada escrito nada que mistério todo dia ele vem com mistério diferente eu tô ficando nossa mãe ele deve viu a gente saindo de casa ele viu a gente saindo do carro porque aconteceu porque aconteceu que esse carro aí começou a seguir a gente caiu ainda viu a gente e parou aqui aí ficou rodando tentando achar a gente achou a gente o chapote que tá vindo aqui também tá vigiando nós nossa que estranho nossa eu tô ficando com medo Gliderosas ai meu deus então Gliderosas esse vídeo foi uma coisa que ele comeu esse eu acho que os piores que ele fez nesse no Vizinho Misterioso porque nossa eu não gostei disso não tirou foto da gente começou nossa eu tô ficando até assustada nem sei o que eu vou falar gente ai meu deus então esse vídeo foi eu assustei muito eu não gostei desse vídeo então deixa bastante joinha pra me ajudar muito e também se inscreve no canal se não for esquecido então beijinho até o próximo vídeo tchau